Que mineiro gosta de queijo? Todo mundo já sabe. É por isso que na casa dessa família mineira, que mora aqui no bairro Mucuri, em Cariacica, até o bolo é de queijo. Ele é tão gostoso que já fez sucesso até em velório. A receita é do Cláudio. Ele aprendeu com uma amiga, não é isso, Cláudio? Foi sim. Eu fui passear lá em Três Corações Minigerais e uma amiga lá me ensinou, falou que tinha um bolo de queijo. E eu fiquei assim, curioso pra saber como que era o bolo de queijo. Já foi, me deu, experimentei. Eu logo pedi a receita. E ela disse que era fácil de fazer. Realmente é fácil mesmo, muito fácil de fazer. Muito gostoso mesmo. E quando você faz, não sobra nada? Não sobra nada não. A gente come tudo. Uma pessoa só come o bolo todinho. Vamos aprender então? Vamos sim. É muito fácil. Para fazer o bolo de queijo do Cláudio, você vai precisar de 200 gramas de queijo minas ralado ou picado, 200 gramas de fubá, 300 gramas de açúcar, 800 ml de leite, 4 ovos, 2 colheres de sopa de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher e meia de sopa de margarina e 1 pitada de sal. Coloque um a 1 os ingredientes no liquidificador. Você falou que o segredo é o que? Deixar o fermento em pó? O último. E bata. O segredo é não parar de bater e colocar o fermento. Assim que terminar de bater, não parar de bater e colocar o fermento. E assim que terminar, colocar no tabuleiro. Não colocar tudo de uma vez. Quando estiver quase terminando, dá aquela mexidinha aqui, que o fubá desce. Vai ficar bem espalhadinho. Fica muito líquido, né? Muito líquido. Parece que não vai dar certo. Porque essa água aqui, quem olha assim, pensa, não vai dar certo. Mas pode ficar tranquilo que dá certinho. É isso mesmo. Vamos colocar no forno. O forno já aquecido já. Deixar no forno mais ou menos 25 a 30 minutos. Depende do forno da sua casa. Bolinho pronto, quentinho em cima da mesa e um cafezinho pra acompanhar. O Claudio colocou até dois pedaços aqui, olha só, no meu prato. Porque, segundo ele, dificilmente alguém não repete. Chegou a hora da verdade. Ai, gente, eu adoro esse quadro. Vamos experimentar, então. Come aí. Bom demais. Tá explicado. Tá explicado. Por que que fez sucesso até no velório. Porque tem como não. Nunca comi um bolo de queijo. Primeira vez. Muito gostoso. O trem é tão bonso, que até o xodó da casa implorou pra ganhar um pedacinho de bolo. Dá melzinha. Melzinha. E aí